Vestibular Ita 2011, questão 27. Seu enunciado diz assim, Considere uma esfera ômega com centro em C e raio igual a 6 cm e um plano sigma que dista 2 cm de C. Determine a área da interseção do plano sigma com uma cunha esférica de 30 graus em ômega que tenha aresta ortogonal a sigma. Para começar a resolver a questão, é interessante que a gente tenha uma ideia visual daquilo que ela trata. Então, a gente constrói uma figurinha. A sua figura deve ser semelhante a essa daqui. Você tem aqui a esfera, que ele chamou de esfera ômega. Você tem aqui o centro dela, centro C, certo? O raio dela mede 6 cm. E tem um plano sigma que dista 2 cm de C. Ora, se o raio da esfera é 6 cm e o plano dista apenas 2 cm do seu centro é porque o plano intercepta a esfera, determinando, portanto, um círculo que eu indiquei bem aqui. Então, essa distância, OC, é a distância do plano ao centro da esfera. A seção que o plano determina na esfera é um círculo. Mas ele pede que você determine a área da interseção do plano não com a esfera inteira, mas apenas com uma cunha de 30 graus. Eu desenhei aqui a representação da cunha. Você vê aqui a cunha como sendo um pedacinho da esfera. Mas é qualquer cunha? Não. É uma cunha que tem a aresta, que você está vendo aqui, ortogonal ao plano sigma. Então, ortogonal ao plano do círculo, formando, então, ângulo de 90 graus aqui, ângulo AOC. De posse dessa figura e dessas análises que nós fizemos, fica muito fácil resolver a questão. Acompanhe. O triângulo AOC é retângulo em O. Como nós já dissemos anteriormente, o plano é ortogonal à aresta da cunha. Então, esse ângulo AOC realmente é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Logo, temos, vamos lá, A hipotenusa desse triângulo aqui, desse triângulo AOC, é AC, que é justamente o raio da esfera. Portanto, 6² aqui no Teorema de Pitágoras. Igual a 2², que é um dos catetos, que é o quê? A distância do centro ao plano sigma, que é OC, 2², mais OA², que é justamente esse outro cateto, que também é raio do círculo determinado pela esfera e pelo plano. Daqui, a gente descobre o seguinte, que OA² é 32, porque 6² é 36, e 2² é 4. O 4 vai para lá, menos 4. 36 menos 4, 32. Então, OA² é 32, onde a gente descobre que OA é igual a 4 raiz de 2. É claro, já que 32 pode ser fatorado como 16 vezes 2, tirando a raiz quadrada, fica 4 raiz de 2. E daí, nós já temos aqui OA. Você percebe que a interseção do plano sigma com a cunha esférica é esse setor circular aqui, OA, B, esse setorzinho aqui. Certo? E, ainda mais, o ângulo desse setor circular é igual a 30 graus, porque é o mesmo ângulo da cunha esférica. Então, a gente pode escrever o seguinte, a interseção do plano sigma com a cunha é o setor circular AOB de 30 graus, cujo raio mede 4 raiz de 2 centímetros, que nós já calculamos aqui anteriormente. Então, calcular a área dessa interseção que ele pede é simplesmente calcular a área de um setor circular, que é muito fácil. Seja essa a medida da área desse setor em centímetros quadrados. Temos o seguinte, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes 4 raiz de 2 ao quadrado. Mas, nós não temos um círculo inteiro, temos apenas um setor. O setor corresponde a 30 graus de um total de 360. Então, a fração da área do círculo é essa aqui, 30 sobre 360. Resolvendo essas continhas e simplificando, nós encontramos 8π sobre 3. É muito fácil, porque 30 e 360, dá para você simplificar por 30, fica 1 dozeavos. E 4 raiz de 2 ao quadrado, nós sabemos daqui que é 32. 32 em cima, 12 embaixo. simplificando por 4, encontramos 8 terços de π. Conclusão, a resposta é 8π sobre 3 centímetros quadrados. Essa é a área da interseção do plano sigma com a cunha esférica mencionada no anunciado. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de clicar em gostei, adicioná-lo aos seus favoritos e divulgá-lo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Música 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 Música